Agora, então, a gente veio hoje aqui especialmente falar sobre o caso Gabriela, que chamou a atenção da população pinheirense. A cirurgia já foi realizada? Foi realizada com sucesso? Foi sim, William. Inclusive, nós ficamos muito felizes por ter realizado. Foi feita na quinta-feira, lá em São Luís, a cirurgia chamada vitrectomia para descolamento de retina. Foi colocada uma faixa de silicone em volta do olho dela, e colocada a colocação da retina na posição correta, e o implante de um óleo de silicone que permanece dentro do olho dela para que a retina continue colada. Foi tudo realizado com muito sucesso, com muito carinho, e ela ficou muito feliz, e nós também. Qual a importância dessa cirurgia, doutor? Bom, essa cirurgia tem um objetivo, como eu expliquei, para a família, para a mãe, para o padrasto, e para o pai também, que tem o objetivo de permanecer o olho intacto, permanecer a retina colada para que possa proporcionar algum grau de visão para ela. Essa cirurgia, quando ela é realizada no início, no primeiro dia, depois do diagnóstico, ela tem um resultado satisfatório. Após um determinado tempo, esse resultado, ele acaba ficando um pouco menos do que esperado, em relação à visão. Mas o objetivo da cirurgia, já que ela tinha um caso já de dois meses de descolamento de retina, é de manter o olho na posição adequada, manter a retina colada, para que ela possa proporcionar um pouco de visão para ela ainda, e manter o olho na posição correta. E isso a gente conseguiu, graças a Deus. E agora vamos fazer o acompanhamento dela. Hoje mesmo ela vai vir aqui no Instituto Visão, para que eu possa fazer a avaliação pós-operatória. E a partir daí, a partir de agora, todas as consultas que ela vir aqui, sempre como foi antes da cirurgia, e agora também, ela está isenta de tudo, porque é um prazer ficar acompanhando essa criança. Que maravilha, viu, doutor? Parabéns. Foram quantas horas a cirurgia? Foram duas horas de cirurgia, né? Para vocês terem uma ideia, de tempo assim, de cirurgia oftalmológica, né, William? Uma cirurgia de catarata dura 10 minutos, 15 minutos. Uma cirurgia de piterígio, da carnezinha do olho, dura entre 5 a 10 minutos, 15 no máximo. E uma cirurgia de retina, tamanha a complexidade do caso, dura duas horas, duas horas e meia, três horas, às vezes até quatro, dependendo do tipo de cirurgia e do grau de dificuldade, de cicatrização que a retina se encontra. Então, foi uma cirurgia dentro do tempo esperado. A gente até esperava que fosse mais tempo, viu, William? Pensei que fosse demorar umas três horas, três horas e meia, expliquei isso para a família. Mas a coisa transcorreu de maneira tão satisfatória, tão boa, que em duas horas, graças a Deus, conseguimos terminar. Nós estamos aqui no estúdio com a Gabriela, já fez a cirurgia, aqui está a mãe da Gabriela. Tudo bom, minha querida? Tudo. A cirurgia ocorreu tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ela está começando a enxergar já. Já que massa, né? Tirando isso, só um pouquinho de fraqueza, porque ela estava assim, por isso que a gente não veio antes daqui, porque ela estava muito fraca, a gente teve que levar ela no hospital para tomar um soro, mas está tudo bem até agora, graças a Deus. Quer aproveitar para agradecer a população? Quero vir aqui para isso, né? Agradecer primeiro a Deus e todas as pessoas que me ajudaram, você e o doutor Alco que estão me ajudando muito até agora, que ele não está cobrando nada pelas coisas que ele está fazendo por mim, pelo acompanhamento, ele não está cobrando nada. Então eu quero agradecer muito a ele, senhor ministro. Valeu a pena ter vindo no programa? Valeu, valeu muito. Muito bem, aqui está a Gabriela. Gabriela, fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, você já está começando a recuperar a visão aos poucos, porque é um processo lento, dois meses, né? É. O que você tem a dizer para a população que te ajudou? Eu queria agradecer, porque se não fosse por eles, eu não estaria hoje aqui com esse começo a enxergar, aí eu queria agradecer eles por ter ajudado. Isso aí foi o teu melhor presente de Natal, foi? Foi. A luz dos teus olhos, né? Sim. Valeu a pena ter vindo no programa? Valeu. Obrigado, tá? Muito bem, gente, ela não pode falar muito. E está a Gabriela, fez a cirurgia, veio no programa, nós conversamos também com o doutor Álvaro. E o doutor Álvaro falou exatamente dessa cirurgia que foi feita. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho solidário. Através do programa Pinheiro Agora, a Gabriela e a mãe dela, que estava desesperada, vieram ao programa, ela estava com problema de deslocamento de retina, numa cirurgia realmente muito fina, muito delicada. Foi realizada essa cirurgia no Instituto Visão, o doutor Álvaro Botentuí, que foi premiado o melhor de 2018, e o doutor Álvaro Botentuí, ele fez a doação da parte dele, como médico, como cirurgião. E os familiares ajudaram, e a Gabriela hoje está se recuperando. Nós queremos agradecer a Gráfica Pinheirense, e todos os nossos amigos de Pinheiro, que ajudaram a tornar esse sonho realidade, que é exatamente devolver a luz dos olhos da Gabriela. Parabéns ao povo de Pinheiro. É o povo de Pinheiro que merece todo o nosso amor, que merece todo o nosso carinho, que merece todo o nosso respeito. Mais uma vez, nosso pedido foi atendido, nosso chamado, graças a Deus, foi bem recebido pela sociedade. E aqui está uma prova de como é bom ser solidário, uma prova de como é bom fazer o bem para o nosso próximo. Uma cirurgia caríssima, no valor de 15 mil reais, que para a família estava muito longe, mas que graças a Deus, através do programa, eles conseguiram, e está aí a jovem que iria perder um lado da vista, iria ficar cega, essa é a realidade, e hoje já começou a enxergar.